...trigo, datar, assinar e falar, assumir as suas responsabilidades. Então vamos lá. Primeiro orador escrito é o nome do deputado Luiz Paulo, seguida Valdeque Carneiro. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, Até há pouco estava eu aqui acompanhando a votação no STJ da manutenção ou não do afastamento do governador que se originou de uma decisão monocrática. Deputado Luiz, desculpe interromper, beijo a todas e a todos. Vou dar um beijo na Renatinha que está aqui mais próxima. Até a próxima. Até amanhã. Deputado Luiz Paulo, prosseguimento, por favor. Bom, mas estava eu acompanhando, como dizia, a votação no STJ do afastamento do governador que tinha sido por uma decisão monocrática. Evidentemente, parei de ver, mas estava sete votos a um. E a única divergência que aconteceu foi exatamente do ministro para afirmar que quem faz afastamento do governador são as assembleias legislativas. Mas não é o voto que estava dominante. São 15 ministros a votar. Parece que três não estariam presentes, se declarariam impossibilitados de votar. Mas não sei o resultado final. Mas é um dos temas dominantes hoje. Para mostrar claramente, e isso ninguém pode discutir, a responsabilidade da Assembleia Legislativa para votar na comissão e no plenário o afastamento do governador. Sabemos que faltavam três sessões legislativas para completar dez sessões. No dia de hoje, terminada a sessão, faltam somente duas sessões. Então, o prazo da defesa acaba terça-feira, dia oito. E aí o relator terá cinco sessões no máximo para apresentar o seu relatório e votar na comissão em 48 horas. Votado na comissão, o presidente, qualquer que seja o resultado, submeterá ao plenário em outras 48 horas. Então, é plausível que esta questão esteja encerrada entre 21 e 22 de setembro, da admissibilidade do impeachment. Quanto ao mérito, a partir dessa data, a outra comissão especial, composta de cinco deputados estaduais eleitos pelo plenário e cinco desembargadores sorteados no conjunto dos desembargadores, presidido pelo presidente do Tribunal de Justiça, dará o parecer sobre o mérito do crime de responsabilidade. Mas terá até seis meses, que é o tempo de afastamento. E se der no mérito, com o ocorrido do crime de responsabilidade, o governador estará definitivamente caçado e não mais afastado. Dito isso, eu queria chamar a atenção de algo que me chamou, que me deixou assim meio estonteado, que eu jamais tinha visto, deputada Mônica Francisco. O prefeito Crivella pegou uma tropa de choque de funcionários, cargos comissionados todos, alguns com muitos bons salários, para ficar na porta dos hospitais, barrando as reclamações e o trabalho da imprensa. Eu nunca tinha visto isso, principalmente de um prefeito que se diz evangélico, podando a liberdade das pessoas de reclamarem contra o péssimo atendimento que se tem na área da saúde como um todo e também o trabalho da imprensa. Esta atitude é, no meu entendimento, um crime de responsabilidade. Cabe o impeachment. Ou, pelo menos, já que não há tempo para o impeachment, no mínimo, o afastamento. Porque está usando o funcionário público desviando a sua função para atividade estranha ao próprio funcionalismo público. Sob ponto de vista criminal, isso pode caracterizar uma organização criminosa e cerceamento de liberdade e até mesmo um processo de coação. Mas, independente da esfera, do crime de responsabilidade da esfera penal e até mesmo da improbidade administrativa, o que me deixa assim atônito são os comportamentos que estão aparecendo de grande virulência. e aí, deputado Waldeck Carneiro, já passando para um terceiro assunto, eu leio nos jornais que há um receio que o vice-governador que assumiu o governo do Estado temporariamente, por hora, será aquele que vai escolher em lista tripse o novo chefe do Ministério Público, pois as eleições ocorrerão no mês de dezembro. Eu queria comunicar que a lista tripse no Rio de Janeiro é fruto de votação. Os promotores e procuradores de justiça é que decidirão quem participará desta lista tripse. E os usos e costumes aqui no Estado do Rio de Janeiro é que seja escolhido o procurador geral do Ministério Público ou mais votado. E eu não quero acreditar, deputado Valdeck, que o vice-governador em exercício da governança vá fazer escolha olhando coloração política e formas pela qual um procurador ou outro irá se comportar. Porque a regra basilar da democracia é independência e harmonia entre os poderes. E o Ministério Público ele é o fiscal da lei. Seja um procurador de direita, de centro, de centro-esquerda, não importa a posição, ele é o fiscal da lei e se é fiscal da lei ele tem que agir como a lei lhe determina. Então, eu queria me antecipar e abrir essa discussão aqui na casa porque sou um ardoroso defensor dos ministérios públicos, estou colocando no plural, seja federal, seja do nosso Estado. Os ministérios públicos têm cumprido um papel de excelência nesse país, principalmente da última década para cá. Dito isso, dito isso, o ministério público tem se caracterizado pela sua independência interna. Nenhum procurador de justiça diz o que o promotor de justiça vai fazer. Quando ele é dono da causa, ele encaminha do jeito que ele acha consoante os ditames legais. Então, como defensor do ministério público, sou também defensor da lista tríplice e sou defensor que seja escolhido ou mais votado, porque você aí está atendendo o desejo da instituição. não importa se ele é um procurador ou um promotor de justiça. Quem foi mais votado ganhou e se ganhou conduz o ministério público por dois anos. Dois anos. Então, senhor presidente, capitão Paulo, senhoras e senhores deputados, vamos ficar também vigilante em relação a essa questão, porque a vigilância nos leva cada vez mais sermos intransigentes na defesa da democracia. Não há valor mais forte que devemos nos dedicar e respeitar do que a democracia e a constituição. até porque lembro-me que juramos respeitar a constituição e por via de consequência o Estado democrático de direito. Muito obrigado, senhor presidente. Passo agora a palavra para... para...